Vim na mídia É o Diboba, que aqui está De regresso a mais uma parte E já que está sentado no nosso sofá Ele, um homem que até hoje ninguém sabe quem é Nada mais, nada menos do que o Diboba Bem-vindo, Diboba Obrigado, Elisabeth Está tudo bem? Tranquilo Será que eu te conheço por algum acaso? Conheço assim o teu rosto? Conheço A sério? Aham Vamos lhe pegar uma partida depois, já meninas? Já? No intervalo Vamos descobrir bem quem é o camarada Se eu conheço nos batidores, então Eu acho que vou saber quem é o Diboba Mas aviso já que isso será um trabalho fácil A sério? Jago, eu gosto do teu fato Obrigado É produção única? Foi feito só para ti? Sim Senhora, muito bonito, gostei Se tivesse mais um, eu até comprava para mim Tenho quase todas as cores Ah é? É Faz parte do teu figurino, este brilho todo Aham Muito bem O Diboba que é uma marca, não é? Assim, um artista que conquistou os seus fãs por este diferencial que ele traz Que é escondendo o seu rosto, que continua sendo uma marca até hoje Tu continuas a trabalhar Diboba, sempre a dar o que falar com as suas atividades e também as apresentações que tu fazes Esta música é nova que tu traz hoje? Sim, sim, é nova, com DJ Bias Já tem vídeo? Já, já Ok Quando é que foi lançada a música? É, a coisa de um mês Ok, então é, bem fresquinha É E tu tens estado a receber muitas felicitações para fazer parcerias musicais? Graças a Deus, sim O que é que a força do Diboba representa na tua carreira? Desculpa, não percebi A força da marca Diboba Porque o Diboba é um nome que acabou se tornando uma marca por causa deste diferencial que tu apresentas, não é? Certo O que é que esta força, este diferencial que tu traz na tua carreira representa para ti? É uma fase muito importante da minha vida É... Aprendo muito, cada dia que passa Mas deve dar muito trabalho, manter-se assim, escondido do público, sem que possas ter um deslize de revelar a tua identidade É... Dá, dá trabalho, mas já está tudo controlado Ah é? Aliás, desde o princípio sempre teve tudo controlado, certo? Contas com a ajuda de muitas pessoas, que é para tornar a tua imagem no sigilo até hoje? Sim, sim, o meu time, os meus amigos, os meus familiares, e já, tem dado aquela garra Sim, senhora E o 2024, como é que começa para ti? Começou bem? Começaste com muitas atividades? Sim, muito bem, começou muito bem Estive agora na Europa, Portugal com a Ana Joyce Ok E no Porto tivemos uma atividade XPTO Uau Estou muito bem, graças a Deus É a primeira vez que foste para lá fazer alguma apresentação? Não, não, não Não, desde o princípio, graças a Deus, eles começaram a solicitar desde o princípio Ok, que bom Isso, essa é a mais recente Que bom Agora estamos aqui a nos preparar para subirmos para o verão Uau, sim, senhora E em relação aos teus trabalhos de boba 2024 Certamente deve estar a preparar, assim, algumas novidades Esta música, como disse, é nova, mas há mais no forno? Tem, tem, tem mais no forno, um estilo um bocadinho fora da minha zona de conforto E há Qual é o estilo? Surpresa Diferente do que nós estamos habituados Não é surpresa Nenhum detalhezinho em relação ao... Não, eu não revelo o rosto, então não revelo também os trabalhos Ok Mas com quem é que estás a trabalhar para esta música nova? É... Se eu disser, vocês aí vão apanhar Será? É melhor, falta pouco, falta pouco Ah é, falta pouco, bom tempo É... Acredito que o próximo mês... Uma semana, um mês... Não, o próximo mês, acredito que na primeira quinzena do próximo mês, ela está fora Ok, vamos ficar aqui à espera, então, da nova música Ok Vem apenas a música ou acompanhado do videoclipe? Não, normalmente as minhas músicas saem já com videoclipe, todas Ok Sim, senhora E a tua agenda, como é que está a apresentação para os próximos tempos? Graças a Deus, tanto é que tive que fazer uma cábula Seja a vontade Eu só vou falar da agenda nacional, né? Ok Da Europa, temos algumas atividades, graças a Deus As outras por confirmar, mas vou falar apenas das atividades nacional Dia 24 estarei na Terra Nova O aniversário E dia 24 de maio No mesmo dia, terei um casamento no Salão Yana, Via Express Dia 25, no restaurante Chilui, na samba, que é a atividade da agência de moda, excelente model Dia 25, reunião familiar, Vila de Viana com... Esqueço o meu nome agora, do... Dia 1 de junho, festa infantil no bairro popular, dia da criança Dia 6 de junho, no 11 de novembro Dia 22 de junho, Salão Imperial, no Rangel Voa da Vaidade, aniversário de um pequeno A agenda está lotada Graças a Deus E dia 29... E qualquer coisa, também tem as tuas redes sociais Onde vais pontualizando, né? As informações Certo Prometi não falar nenhuma hora daqui da Angola Mas essa como está bem próxima, então vou ter que dizer Que é Moçambique, estarei em Moçambique, na Ampula Para fazer a festa Sim, senhora Muito obrigada, Diboba, pela tua presença aqui no programa Todo sucesso, é o que nós desejamos no teu trabalho E quando tiveres novidades, quando a música estiver prestes a ser lançada Nós estaremos aqui à tua espera Não, obrigado, obrigado, sei disso Eu que agradeço Quando tem novidade, a gente traz sempre Porque, pô, aqui já é minha casa, né? O meu quarto fica ao lado esquerdo E aí, então, tá tudo tranquilo, é tudo nosso É tudo nosso, sim, senhora E vamos ouvir agora a música de Diboba Esteja à vontade, o pote é todo aqui Vim na mídia E aí, então, tá tudo nosso E aí, então, tá tudo nosso